Bom dia gente, o vídeo de hoje que eu estou mostrando para vocês é um vídeo mais de agradecimento para vocês aí seguidores que estão bastante assistindo meus vídeos, estão deixando joinha seu agradecimento, o canal aí teve um novo histórico, isso está sendo muito importante para mim, eu vou pedir para vocês que continuem assistindo meus vídeos, dando joinha, quem não é inscrito se inscreve no canal, não só assista, dê joinha, isso aí ajuda bastante o canal a crescer, vou estar mostrando para vocês aí um pouco do histórico aqui do meu canal. Aproveitado também aqui, ele está mostrando logo para vocês aqui como é que está ficando na escove, que plantei e transplantei recentemente, olha como está esse bonito, recentemente eu estava botando um produto aqui, vou continuar botando, essas folhas, e gente, se você quer ver sua corve crescer, tem que tirar, porque isso aí empata muito a escova de baixo, empata bastante o desenvolvimento da planta, então você tem que tirar elas aqui, as escovas menores que estão embaixo, e também, olha, aqui eu tirei, olha, como está aqui, vocês podem ver aqui, olha, embaixo aí, não está vendo, que eu tinha tirado, a diferença é que está essa escova aqui, olha, grande já, está vendo, olha, como estou ficando bonita, olha, olha essa daqui, olha, então se tem que tirar, tem que tirar as escovas de baixo, para que elas vá crescendo, e o que você faz com essas, as folhas de couve aqui, olha, vou arribar, sentindo arribar, se você quiser aproveitar, vocês podem estar enterrando ela ao redor, porque você vai estar adubando as couve novamente, isso serve como adubo, entendeu, e sempre usando o produto, ele dá para dar um pozinho branco, e assim estou ficando minhas couve, olha, são várias, só para dizer uma coisa, essa daqui, tem a mesma idade, aqui está nascendo as plantinhas ao redor, amendoim, tem a mesma idade, só por eu ter plantado bem depois, ter mudado depois, elas estão assim tanguidas, eu plantei a semana passada, né, então estão assim, foi na quinta ou sexta-feira, então não desenvolveu, vai começar a desenvolver agora, porque já mudei, né, mas estava num saquinho ainda, olha aqui as outras, olha, como eu comecei a tirar já aqui, então se eu vou tirando, elas vão começar a desenvolver mais rápido, né, aqui estão elas aqui, aqui está nos vasos menorzinho no canto, olha, mas são muitas couve agora, muitas couve mesmo, então tem que tirar as de baixo, olha, para poder elas desenvolver mais rápido, e eu vou fazer o que, se eu não quiser aproveitar, eu vou estar enterrando elas, é assim que, assim o procedimento, ela pode, aí ela passa a crescer bastante mesmo, vocês gostaram do vídeo aí gente, continua dando joinha, compartilha, se inscreve no canal aí, tudo que não vai crescer.